Eu não creio Eu compuse aquela canção Pensando nela Pensando nela Aonde eu vou E letra me dança Aquele semba Aquela dança nos corda A saia dela A saia dela O corpo dela O corpo dela A saia dela A saia dela O corpo dela O corpo dela Eu fui a Bazarie Na boa distante desta cidade Na luz da vela Eu compuse aquela canção Pensando nela Aonde eu vou E letra me dança Aonde eu vou E letra me dança Aquele semba Aquela dança nos corda A saia dela A sociedade A Mae eu vou A傾 estratégia Vamos!